e é o chivoso eu acho que você tá tomando banhozinho de banheira tá bagaçando ursinho aí né chivoso como é que é batendo uma né vocês falam meu deus não descabelado palhaço porra gente eu levei um capote cara só me humilha porra ia cair sozinha tinha que ir perto da gente eu não vai que chuvoso resolver ela ela pegou eu de alvo cara você cai o alvo da bagunça vai lá que eles são os três estão desequipados aqui mano tira 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 eita porra não é o mesmo a errar aqui velho esse cara aqui pois cara esse cara aqui não tem como não velho tem cena aqui que a gente tá aqui na caminhão lá atrás sério ó ó tá morrendo aí a menina me matou de carro tava só um negócio com o pé ai gente você tem que ir com a gente eu tenho medo de cair embaixo eu sempre morro quando eu caio em baixo eu caio duas vezes em cima e morreu sozinho tá porque eu tenho medo de cair embaixo mas aqui é mais fácil nós ajudar você na frente meu na casa da frente que ó resolve aí resolve que eu vou tentar resolver já foi aqui já então ela tá aqui ó tá foda aqui ó peraí 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 beleza tem cara aí já foi não não eu pergunto tipo assim por curiosidade para saber a patente da pessoa só que fofo meu que eu não acredito é inacreditável é inacreditável é inacreditável você papou a minha arma também mano é inacreditável é inacreditável é inacreditável é inacreditável é inacreditável eu não cabe por mim a arma papou meu filho joga as bala aí para nós né não joga as balas não vai tapa na cara eu tenho bala de pé de pé de e olha aí a gente pode não foi tipo assim eu não perguntei porque eu quero vender é bom negociar por você é os caras aí tô vendo tô vendo aonde tá cego filho papou meu filho né se eu arrumar não já tinha dado dois tiros nele mano deu um capão e nem vem e como que ele papou se ele que fez quase tudo a boca a boca a boca eu não falo nada falo nada falo nada cala boca eu tô certo não vai ter porrada pode ser que ele vem na tirolesa cara aí né mano meu salto é melhor que o seu para aí deixa eu me dar ele aqui ah mas o meu é mais bonito e a boneca é mais alta e a boneca é mais alta que a sua ah esse chifre aí também né nem se fala né o tamanho e vocês são casado namoro o que que vocês sabem eu sou casado e aí vocês são o que eu sou solteiro do lado da 2x aqui tem uma pistolinha de gelo ó marquei aqui eu acho que eu tô sem mira eu tô sem mira mas eu também não tenho o kit pra estar pra ir lá pra ir não eu tô namorando barra quase casado olha só namorando mesmo graças a deus e hoje rola meu namorado até a gente morre é doido mano já matei três aqui só nessa brincadeira ah salvei você lá né porra mano ajuda aqui ajuda aqui ajuda aqui ajuda aqui ajuda aqui ajuda aqui por favor por favor amigo 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 ajuda aqui vocês vão me deixar morrer gente ela tá no rai ela tá no gás ela tá no gás eu não vou se a morrer não dá assim né assim né tá bom quer de vocês aguardarem matei três cara seis dias como fogo nossa matemão mata eu, mas é doido de nós tá fazendo sucesso né não dá cara tá muito em cima véi não quiseram me salvar eu tęQ eu achei que ele é mais ou menos do leu Mas aquele també ali, meu Deus, que me defesa, um leite velho ruim. Eu só um zeluzinho, comprei o també aqui. Comprei um piné com ele aqui. Aprende a cair, platinho. Pô, está molhando o cara. Oxi. O cara vem cair na minha cabeça. Respeita. Fala, se preste, está achando que eu sou quem? O cara caiu na minha cabeça, literalmente. O chifre aparou ele, pô. Pois é. Você vê. Ainda bem que você me emprestou a eles, né? Arrombado. O vagabundo do caralho. Deixa eu tomar um leite aqui. O caralho é chifre, pô. Estou uma distraída. Ó, está chegando mais aí, ó. Deixa eu matar, deixa eu matar, por favor, por favor, por favor. Pode matar. O que eu cheguei, né? Nossa, né? O cara é com isso, ó. Ai, amigas, não fala assim que eu gosto. Da casa, ele já foi. Ele já foi mesmo que meteu o pé. Não, eu matei. Arrombado. Eu dei mó volta, mano. Tá aqui assim, ó, tá aqui assim, ó, o loot dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Ajuda a platina aqui. Parte de cima ou parte de baixo? Ele já ia morrer. Tá lá embaixo, aí embaixo, nessa árvore aí. Lá embaixo, lá embaixo, eu errei. Na árvore aí que tu tá, ó. Aí na tua frente. Tô vendo, tô vendo. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou fazer uma negação, mano. Deixa eu morrer. Morreu já. Pra roubar minhas coisas ainda. O boomer coranha 3, ele. Ah, mas ninguém morre por causa disso daí, não. Não é? A vesícula em si, ela não morre com vital. Porém, as pedras, elas podem matar ou se não fazer, tipo... Tem uma doença bem grave. Se a pedra for pequena e ela entupir a minha corrente sanguínea, eu tô fudida. Se ela bater no meu pâncreas, se ela bater no meu fígado, dá mais uma doença. Se ela bater no meu fígado, dá mais uma doença. Se ela bater no meu fígado, você tá pra ela tocar em algum órgão, eu tô fudida. Ah, pelo menos você viveu bastante, já conheceu a gente, ó. Um arrombado do inferno, você tá perdendo minha morte. Tem vergonha, não? Eu vou sentir sua volta. É o ingrato, é o ingrato. Você vai morrer feliz, meu. Com certeza, um é infeliz, vai porra, mano. Tanta parada que ele jogou com... Com certeza, uma espraga velha ali. Prometo que eu te ajudo a pegar mestre antes de você ir. Ah, eu vou chorar. Eu não quero morrer, não. Não, não vai morrer, não. Mas você é índio, meu índio. Bebe os remédios do mato, caralho. E aí, mano, ele bebe o remédio. Se ressuscita, não. Vai fazer achar com as plantas lá, com o mato lá, já tá tudo certo. É mais de um. Estão vindo em nós aqui. Não, não tá vindo, não tá vindo, não tá vindo. Eu tô vendo só dois. Vai querer bagaçar? E aí? Ah. Bora? Tubei um. Outro. Ah, não bugou a mira. Um subiu. Tô flanqueando ele aqui, segura ele aí. Certo, ele tá atrás da árvore lá. Tá. Analisei o tritinho. Nossa. Esse é o bichão, né? Tô flanqueando aqui, tô flanqueando aqui. Segura ele aí, segura ele aí, chivoso. É, ele tá vendo eu. Segura ele aí. Chivoso, Jesus, corre, chivoso. Ele correu. Já foi, já. Deita ele. O louco. Então vai logo a sua outra amiga. Tá na onde o outro? Ele gosta. Tá onde que eu tomei tiro, mano? Gosta mesmo. Esse cara é desumilde, né? Ele vai ajudar os amigos. Mas o cara tava longe. Ele tá lá em cima, os caras, olha lá. Nossa, que bosta, mano. Ah, tem mais um aqui, ó. E tem outro lá em cima, olha lá. Deita aí. Fica ali, cheio lá com outro lá. Tem jeito, tem jeito. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e essa troca é mata né aí o cara e como é que tu faz isso gosta e aí e aí e aí e aí e aí e aí só faltando só um carro Tchau, tchau.